Do outro lado da ponte Rio Negro, em Iranduba e Manacapuru, quase 200 mil pessoas ficaram praticamente duas semanas no escuro. Em Caapiranga foi quase um mês. De acordo com o deputado Sinésio Campos, os apagões se repetiram em Novo Airão, Codajás, Tefé, Apuí e Novo Aripuanã. Por isso, o parlamentar apresentou um pedido à mesa diretora da Assembleia para convocar o diretor-presidente da Amazonas Energia para explicar o motivo do desabastecimento elétrico no interior do estado. Na ocasião, Sinésio também pretende utilizar o espaço para cobrar informações sobre o andamento do programa Luz para Todos no Amazonas. Apresentamos um requerimento agora convocando a empresa Amazonas Energia para que possa vir aqui na Assembleia Legislativa e definitivamente prestar todo esclarecimento quanto aos apagões, quanto à paralisação das obras do programa Luz para Todos no Amazonas. Isto é responsabilidade de uma empresa que, na verdade, demitiu vários trabalhadores, que o próprio Ministério Público do Trabalho agora determinou a reintegração desses profissionais. Então, tem muitas questões que essa privatização deixou sequelas e que tem que ser resolvido. Mas o fundamental, energia de qualidade, tarifa justa que não está ocorrendo, as tarifas tiveram uma elevação de valores que nós queremos, na verdade, discutir. A vinda da Amazonas Energia à casa está marcada para o dia 10 de setembro, às 10 da manhã, no plenário da Assembleia. A vinda da Amazonas Energia.